TAYGORDIU é MVP, PORRA! Só a POTARIA A AVANÇADA CARALHO!! Escuta aqui, escuta aqui Abre bem os ouvidos, CARALHO, TÁ GARADO? As bravas, só as pedradas, PORRA, TÁ gainsado? Ê, GONDIU. Ê, GONDIU. Me perguntando do PÓ... Que PÓ, FIÕI? Eu falei que PÓ, Novielão? O mais brabo do time, pôr Dede gordinho, tá vipi Só um potore Tô no traje, toma dose, fico louco de ciroque Eu tô no traje, toma dose, muito louco de ciroque Bota no teu set, meia quesado, caralho É pra causar mesmo, valeu? Pode encostar bem na sessão do pock Ah, ah, ah ah Mas brabo de perda Pock, 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 pock Fique sem acabado de sessão do Pock, pock, pock O mais brabo do time, pô Didi Gordinho da VIP, mano Só mandei long envolvente Caralho! 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 Caralho!